para cada litro usado na limpeza. E se quiser reforçar ainda mais a lavagem, despeje água quente no seu interior e deixe agir por alguns minutos. Depois disso, é só curtir o café pela manhã. As Óticas Master completa 15 anos atendendo com satisfação nossos clientes. Coleção Ana Hickman, a partir de 10x de R$ 29,90. Óticas Masters, a ótica da corujinha. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Impibem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Apoio Sim Brasil Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todesquine. Coleção Identidade. Apaixonante como o Brasil. Se você dirige em alta velocidade e nada acontece, você tem sorte. Se você faz ultrapassagem perigosa, fura o sinal e nada acontece, você tem sorte. Mas se você abusar dela, ela pode mudar. Introduce no trânsito, não abuse da sorte. Entrevistas. Boa noite para Raro. Boa noite para toda a galera que está nos assistindo agora. Debates. Vamos falar um pouquinho desse projeto, Semelhano Semente. Coberturas dos melhores eventos. Aqui falando de mais uma festa de gaseiro de Itapeli. Opinião. Todo o trabalho que é, que vem para combater esse mal que desgraça a sociedade. Farraro na TV. De segunda a sexta, 7h30 da noite. Aqui na Sem Brasil. Eu já quero voltar para o nosso programa falando de uma parceria muito bacana que a gente tem aqui, que é a Suete Móveis e Utecilhos. Se eu tenho esses móveis lindíssimos aqui, eu quero mandar um grande abraço para todos da Suete. Leandra, que é um doce de pessoa. Aline, que eu tenho um carinho imenso por ela. Todos os vendedores. Eu quero vocês aqui porque eu quero mostrar todas as promoções, todos os utensílios que vocês têm e que são coisas lindíssimas. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, eu quero que as pessoas saibam que lá na Suete você leva a sua lista de noivas e você tem desconto. atendimento sem igual porque eu acho que falar de Suete é falar de atendimento. Isso é muito bacana. Eu levo isso muito a sério. Onde eu chego que eu sou bem atendida, é lá que eu estarei sempre. Então, um grande beijo para todos vocês lá da Suete Móveis. Eu, Utecilhos, os funcionários, todos vocês. Um grande beijo. Vamos então para a nossa culinária? Vamos falar desse bacalhau. Gente, eu gosto tanto do bacalhau. Tanto, 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 tanto que você não tem noção como eu gosto de bacalhau. Fio, Bânia. Vamos lá então. Pode começar esse bacalhau. Vamos colocar um azeite. Ó, mais ou menos quanto de azeite que você falou naquela hora? 250 gramas? Um azeite de 250 gramas. 250 gramas. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção como ele está colocando, gente. Repete como você coloca. Porque até isso faz a diferença. Depois você fala o bacalhau dele não ficou igual ao meu. Olha lá, viu? Tá vendo? Tem que saber até colocar o azeite. Vamos lá. O que mais? Eu vou colocar o lombo de bacalhau para dourar um pouco. Agora, me fala aqui uma coisa. A gente sabe que existem vários tipos de bacalhau, né? Qual é o bacalhau que você indica para ele ficar gostoso igual o seu fico? Bacalhau do...